Já encontraram? Livro de Salmos, capítulo 101, de bronze, segunda de Timóteo, capítulo 3. Amém? Amém! Vamos começar com o versículo 2. Portar-me-ei com a inteligência no caminho recto. Quando vir a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Não? Suportarei. Suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho recto, disse. Desculpa. Esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras, não estará conforme, não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os discípulos da terra, para desarrayar da cidade de Sion, todos os que praticam a iniquidade. Amém? Segundo esse Timóteo, capítulo 3. Encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Amém? Nós aqui vamos encontrar, irmãos, que Deus, ele diz que nesse tempo que estamos a viver, diz que vamos ter tempos trabalhosos. Amém? Versículo 2. 2. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastam-te. Porque, deste número são, os que se introduzem pelas casas e lembram cativa mulheres loucas. Não está assim? Mulheres nências carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Ou concupiscências. Que aprendem sempre que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avan, porque a todos serão manifesto o seu desvário, como também o foi aqueles. Amém? Eu quero ler novamente a escritura no último versículo, desse mesmo capítulo. Os dois últimos versículos. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redagir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Podem se sentar. Os que estão fora podem entrar, porém, Jesus. Eu tenho um tema. O meu tema, nessa noite, é comportamento. Amém? Como estamos no grupo de oração, eu vou parar só apenas alguns minutinhos. E vamos voltar ao dado, amém? Acho que alguns irmãos, alguns irmãos que são nomes, se não sabem, nós, todos, todos, toda sexta-feira, nós temos um grupo de oração aqui na igreja, amém? Então, fora que anunciemos que seja um grupo de pregação, ou um grupo que alguém nos visita para entregar para nós, mas o habitual... Quem está fora pode entrar, por favor? Pode entrar? Sim. Já terminamos de ler a Bíblia, então, nós pedimos simplesmente para os que estão fora, aguardar, não estamos a ler a Bíblia, por respeito à Palavra de Deus, amém? E também para não haver aquela inconveniência de eu dar a Bíblia, alguém está a passar e atrapalha um pouquinho, vocês sabem melhor do que eu, amém? Bem, então, nós acabamos de ler aqui na Bíblia, sobre o comportamento de muitos que seriam desviados. Em segundas de Timóteo, no capítulo 3, e também lemos aqui no livro de Salmos, no capítulo 1, e no versículo 2, que o Davi, ele disse que eu me comportarei bem perante a face do Senhor, amém? E, irmãos, vocês sabem que se tem uma coisa que nós devemos fazer, ou que nós temos que observar nas pessoas, ou que as pessoas nos observam, é acerca do nosso comportamento. E se você quer saber se você realmente é um cristão, ou quando as pessoas vejam que você é um cristão, não é através daquilo que você fala, não é através daquilo que você tenta provar com a tua capacidade quem realmente você é, mas é através do teu comportamento que eles observam quem realmente você é, amém? Então, irmãos, nós sempre temos que saber qual é o nosso comportamento dentro da escola, no trabalho, qual é o nosso comportamento, na nossa vizinhança, qual é o nosso comportamento. Porque é o nosso comportamento, quem definirá quem somos nós, amém? Estão entendendo o que eu quero dizer? Em eu estive a ver, em meu dicionário, na palavra comportamento, eles definem assim. Comportamento é um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo. Estão me entendendo? Toda e qualquer reação que você tiver é fruto do teu comportamento, ou seja, comportamento é a reação de qualquer indivíduo, amém? Ele está falando que todos podem se comportar, qualquer indivíduo, como indivíduo, animal, órgão, instituição, perante o meio em que está inserido. O comportamento trata de forma que as pessoas ou organismos procedem perante os estímulos em relação ao entorno, em relação ao entorno, para também, mas também podem ser realizados de acordo com as diversas conversações sociais externas, onde a sociedade espera que as pessoas devem agir de acordo com os padrões em determinado das situações. Do ponto de vista psicológico, o comportamento é o modo de agir do ser humano perante o seu ambiente. Então, em outras palavras, comportamento é a tua reação perante um determinado, uma determinada situação. Comportamento é a tua atitude em certos ambientes em que você está inserido. Bem, e se vocês observarem, cada pessoa sempre se comporta segundo o ambiente onde ele veio. Se vocês observarem, normalmente, nem sempre é assim, uma pessoa que vive, por exemplo, no Anacola, onde eu cresci, tem um certo tipo de comportamento, não é uma questão de preconceito. É porque ali é um bairro periférico. Então, o comportamento dele é de acordo com a realidade onde ele está inserido. E se você observar, uma pessoa que vem de uma certa família, por exemplo, é uma família que gosta muito de modernismo, então ele terá um tipo de comportamento bem poderoso. Se ele vem de uma família que vive no rural, por exemplo, ele terá um comportamento de amor àquela realidade rural onde ele está inserido. Bem, irmãos, e se você observar uma pessoa que realmente recebeu o Espírito Santo e tem uma experiência de vida com Deus, então ele terá um comportamento do céu. Amém? Estão entendendo o que eu estou a dizer? Então, o comportamento é a atitude que você demonstra pelas pessoas quem realmente você é e onde você vem. Amém? E se nós viemos do céu, se nós temos nascido de novo, se nós temos uma experiência com Deus, nós não devíamos nos comportar conforme a nossa família. Nós não devíamos nos comportar segundo o nosso banho. Nós não podemos nos comportar segundo o que as pessoas dizem. Nós temos que nos comportar de acordo com as escrituras sagradas. Amém? Porque o nosso comportamento, ele define quem realmente nós somos. Amém? E temos observado, irmãos, que tem pessoa que simplesmente é homem, mulher, marido, esposa, esposo. Ele se comporta segundo onde ele realmente saiu. E você tem observado que tem irmãos que já conhecem a palavra? Mas ainda são faltador de respeito. Trata a mão de suas mulheres. Trata a mão de seus maridos. Não sabem falar. E a Bíblia diz que nós devemos ter perada a nossa língua. E a Bíblia diz que não controla a sua língua. É perfeito. E nós somos chamados a viver, a ser perfeito. Porque a Bíblia diz que serem perfeitos de alguma forma. O vosso pai é perfeito. Mas observa que tem pessoas que fruto da forma deles serem. Porque eles não conseguem ter a forma de Deus. Eles têm a sua própria forma de ser. Então, eles têm a tendência de se comportar sempre segundo a sua própria forma. Bem, eu já sou assim. Essa é a minha natureza. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, toda a natureza que é o contrário da natureza de Deus é queimada com o Espírito Santo. E nós recebemos uma nova natureza. Amém? Então, entendeu o que eu quero dizer? Você nunca pode falar que essa é a tua natureza. Porque o que eu tenho observado agora, ultimamente, é sobre muitos irmãos. Vou falar sobre muitos irmãos mesmo. Porque é com muitos irmãos. Eles têm a tendência de desenvolver uma natureza na qual já receberam os seus familiares. E se você quer observar como esse irmão se comporta, muitas vezes fora das escrituras, vai na sua casa e observa como exatamente a sua família se comporta. E tenho falado muitas vezes aqui no público. Nós não somos chamados para receber o Espírito da família. Somos chamados para receber o Espírito Santo. E quando você tem a tendência sempre de se comportar como a tua família se comporta, há alguma coisa errada em você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Observa muitas vezes. O Espírito da mentira, por exemplo, é um Espírito que está rodando no coração de muitos crentes. Sabe como esse Espírito da mentira se está no coração de muitos crentes? Que eu tenho observado? Tem uma capacidade de exagerar nas coisas. Eu não sei. Você tem uma capacidade de começar a exagerar nas coisas. Irmãos, hoje, já não me acham. Te diga em muito nem atender esta reflexão de uma vez. Eu vou ser sincero que particularmente eu e até a minha esposa já me perguntou muitas vezes a falar sobre isso. Isso aqui é o Espírito do inferno. Alguma vez que ela chegou para mim e me disse Olha, não me lembro qual é a situação. E eu estava a conversar com ela e eu acabei por dizer alguma coisa. Se calhar eu exagerei um pouquinho e ela disse para mim, Olha amor, deve ser qualquer coisa dentro dessa situação. Você aqui exagerou. Não é assim que concordo com o que você falou. E eu, irmãos, eu observei, parei sobre aquilo e achei aquilo muito sério. Eu não sei, se calhar vocês, talvez, hoje, de pregação ou de oração, vocês esperariam uma pregação muito forte. Mas eu acho que isso é muito sério. E eu me vi naquilo, eu achei aquilo realmente muito profundo. E eu parei e comecei a observar as pessoas que me rodeiam. E tem exatamente essa natureza ou esse Espírito. Olha, irmão, e, sabe, fomos ali no Rangel tantas vezes. Às vezes, o irmão só foi uma vez no Rangel. Irmãos, isso é mentira. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Nós temos que saber que nós somos chamados para ser diferente. Estão entendendo? Amém? E, irmãos, isso é uma coisa que eu tenho observado sobre muitos, irmãos. Estou a falar da forma. Estou a falar aqui na nossa congregação. Eu tenho observado sobre muitos, irmãos, que é uma coisa que está inserida. Quando sai de onde começou, talvez começou comigo. Mas eu quero aqui condenar esse Espírito, que é um Espírito demoníaco. Esse Espírito tem exagerado. Irmão, essa semana eu procurei tantas vezes. Às vezes, só perguntaste para o meu irmão dele que estava na rua. A fulana está em casa. Sim, está em casa. Quando te perguntaram o fulano dele, a fulana dele para em casa. Só perguntaste. Estava perguntando o Espírito do exagero. Isso aqui é o Espírito da mentira. O diabo tem diversas formas de dizer o Espírito da mentira. Você pode falar que não é mentira. É mentira. Entendeu o que eu estou a dizer? Então, por favor, vamos expulsar esse Espírito para fora de nós. E não permita que esse Espírito se instale no teu coração. Amém? Isso são comportamentos que nós vamos observar sobre muita gente. E outro comportamento também que eu tenho observado é o comportamento que as pessoas têm dentro da igreja. Não pode dizer se eu for da igreja. Pode dizer dentro da igreja. Às vezes, o irmão, os irmãos, eles vêm para a igreja assim. Sentou ali. Quando ele sentou, ele vai observar. A irmã do Domingos, o irmão Padrinho, a irmã Nayô, a irmã Silêncio, se eu já não for a irmã que estiver a cantar, ele vai começar a precisar de atenção. Quando o irmão vai começar com ele? E a irmã vai começar com o louvor. Graças e sem fim. Começou mal. E o irmão também vai olhar assim ao lado, vai começar a ver. O irmão te ama, não está louvado. E está muito, muito bom. Bom, e a mãe de lado, o irmão Jorge, também não está louvado. Também não vou louvado. E se esse não for, está bom. Vocês estão observando o que estou a dizer? As pessoas, eles não vêm para adorar a Deus. Quando nós começamos a ter esse comportamento, já estamos a ver para desolher uns aos outros. Você não pode adorar, independente do que goza de louvor, você não foi chamado para adorar. Não para observar na irmã que está cantando, o irmão que não está adorando, o irmão que está adorando. Você não está adorando, tem um problema na vida dele. Ou tem que adorar a Deus. Amém? Porque não foi chamado para olhar o irmão. Olha, os irmãos agora estão assim. Entrando na igreja, e nós lemos aqui, no livro de Santos, qualquer um eu vou pedir para vocês. Celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Estão entendendo? E apresentai-nos a Ele com um cano. Sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez seu povo, e ovelha do seu páscoo. Entrei pelas portas, antes dEle, dEle com louvor, e os seus atos coídos, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Mas parece que as pessoas não têm essa satisfação, essa motivação. Eles vêm carregados com os problemas, vêm carregados com as coisas do mundo, vêm carregados com o excesso do trabalho, e eles entram por aquela porta, e eles se assentam. Então, espera que um anjo do céu desce e comece a lhes falar. Olha, agora começa a levantar, começa a louvar. Olha, agora vai voltar. Olha, agora a irmã já cantou o menino que você gosta. O irmão já cantou aquele hino que você gosta. Isso são comportamentos errados. Você não vem na igreja para cantar o hino que você gosta. Você vem na igreja para adorar a Deus. Amém. Para ser repreendido, para ser corrigido. Amém. São comportamentos que nós já não vivíamos dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, nós estamos a falar de comportamento. Então, é bom que tudo se alivare. Amém. E tem pessoas que comportam-se muito mal até dentro da própria congregação, dentro da igreja, dentro do templo de Deus. E isso é triste. E irmão, que se eu senta bem, se eu for observar, se eu for observar, se eu for observar o erro, ele vai vencer todo o culto, vai sentar, vai olhar todo o culto. Não. Hoje, o pastor mesmo, não pegou bem. Hoje, a pregação, não era para mim. Quer dizer, a pregação nunca é para ele. Nunca é para ela. É sempre para os outros. Quando a palavra vem para ti, você é filho do diabo. Porque a palavra é sempre para todos nós, do público até o último lado. Amém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E, sabe por que muitas vezes os caras são dificuldades e dão amém aqui na igreja? É porque tem irmãos que tem, eles agem seguro o comportamento da outra pessoa. Ele vai ver, não. Falar uma palavra, Jesus é Deus. O irmão Luanda fala, Amém. Ah, o irmão Luanda não está falando, também não vai falar, Amém. Está vendo? Se o irmão Luanda não falar, Amém, também não vai falar, Amém. Ele vai começar a controlar, está vendo? O irmão Luanda fica o absoluto dele. Quando o irmão Luanda pulou, ele vai pular. Estamos aqui para ter comportamento com um dos outros. Amém. saudável, talvez eu tenha muitos irmãos para a igreja. Mas, isso é natural para eles. Nós já encontrei em igrejas que o pastor gagueja um pouquinho, também os irmãos também gaguejam um pouquinho. Hoje eu encontrei em igrejas, olha, Deus é meu testemunho. Que quando o pastor fala, inclina a obra, atravessa assim desse lado. Já encontrei os irmãos, também quando vão evangelizar, já me deparei com Amém. Estou a falar isso por experiência. Também, eles também entendem, talvez vocês um pouquinho, aí começam a falar lento. Olha, irmão, tem que ter o comportamento do pastor. Não é para ter o comportamento do pastor. Estão entendendo? Amém. Então, nós queremos aqui, essa letra que nós temos que ter o comportamento divino. Amém. Porque eu quero te dizer, que nós sempre estamos a ser observados. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. E tem pessoas que, isso acontece até dentro da igreja. Pessoas que vêm e eles observam, simplesmente, o comportamento um dos outros para poder fazerem alguma coisa. Pessoas que sempre estão ali, simplesmente, buscavam o comportamento de alguma situação. E eu estava a ver o comportamento que aconteceu hoje, que hoje não, que aconteceu, o comportamento do, dos políticos, os partidos políticos, durante essa semana, é triste. E isso é o comportamento que muitos irmãos têm. os políticos viram, o polícia pegou, viram essa notícia, deu um tiro na suqueira, a suqueira morreu. Todos os políticos apareceram na televisão. Está dando a sua forma. Não, olha, isso mesmo aquele polícia, ele errou, ele fez isso, ele fez aquilo, todo mundo criticou aquele polícia. Olha, não vai dar razão com a polícia, nem estou aqui para falar de política. Mas, está entendendo? Mas, se você observar, haveria coisas melhores para se fazer, para acabar com as unas, com as unas da rua, alguma coisa parecida. Mas, não estou aqui para a sugestão dos políticos, como eles devem se comportar, porque a solução a fazer seria assim, seria a palavra de Deus. Mas, observa uma coisa, que muitas vezes, esse é o comportamento que está na vida de muitos crentes. Eles têm que ver, isso é o que você pode observar o olho do outro. Está entendendo? Se nós aqui vamos tentar fazer uma coisa, a pessoa vai falar, hum, está errado. Se o irmão fazer uma coisa, hum, não está certo. Se o irmão está, não está certo. Só tem olho para ver o erro. Estão entendendo o que está dizendo? Isso aqui, é um espírito demoníaco, irmãos. Eu, você se lembra, eu, durante muitos anos, quando comecei a palavra, depois de alguns anos, eu também pensava assim, dessa forma. eu olhava, e aí, outras igrejas, via, procurava sempre o erro. Não. Aqui mesmo, pegaram o erro, mas nessa parte, nessa igreja, nessa parte, esse comportamento, é do diabo. Onde eu tinha aprendido com o irmão Brano, esse comportamento, é do diabo. Que você sempre acha aquilo que você procura. Se você está procurando erro, em mim, vai ser um trabalho. se você está procurando erro, nessa comunicação, vai se encontrar vários. Se você estiver procurando erro, nos irmãos, vai se encontrar vários. Estão entendendo? E muitas vezes, a forma de atuar, depois de nós ver o erro, é um outro caso muito crítico. Mas nós temos observado que esse é o comportamento que está na vida de muitos irmãos. E eu quero dizer, irmãos, esse é um sentimento, é um espírito do diabo. Amém? E é bom que nós possamos ter esse espírito de nós. Estão entendendo? Porque, irmãos, nós aprendemos aqui com a Escritura, e durante a semana passada, eu falei muito sobre isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu espero, no fundo do meu coração, que haja em todos nós, a começar comigo, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Amém. E se vocês observarem, nós vamos terminar. Na Bíblia, os cristãos, com aquelas pessoas que erravam, e conforme eles procediam, era sempre diferente do que os mundanos procediam lá fora. e tem que haver uma grande diferença. E a Bíblia diz, a grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É. Dentro da tua casa, você não consegue demonstrar amor, é impaciente, é intolerante. como você quer ir aqui, que eles, admitindo que você se siga, aquele que você serve é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Se você não tem paciência para com o teu pecado, para com o teu familiar, para com os vizinhos, você é intolerante. A arrogância, a prepotência, são coisas que estão dentro de nós. Estão entendendo o que eu estou a dizer? É. Nós, muitas vezes, somos isso. Falamos uma vez, a palavra de alguém não está querendo. Ah, está querendo, não vai ter mais. Deu jeito, está mal sentenciado, não vai ter mais. Está vendo? Esse espírito, é um bom espírito. É. Essa é a intolerância. E muitas vezes, falamos que somos cristãos, mas observam muitas vezes como é que os maridos conhecem e comportam dentro das suas casas e falam que são cristãos. A mulher não tem maneira para com o marido, o marido não tem maneira para com a mulher. E sabe qual é a frase que muitas vezes os africanos, os afro-lanos, sobretudo, gostam de falar? Che, está com os amens? Eu sou africano. isso vai te levar ao céu. Isso aqui é a prova de que você ainda não é cristão. Amém. Está entendendo? Amém. Porque tem irmãos que não conseguem demonstrar amor. Irmãos que não conseguem demonstrar amor na sua mãe, no seu pai, na sua esposa, porque é homem. Você não é homem, você é uma pessoa com demônio. São duas coisas diferentes. estão entendendo? Porque a natureza de Deus é a natureza do amor. Amém. Nós não podemos falar que nós temos Deus a não ser que nos amemos. A que você não consegue entender.